Olá, eu sou o Kleber Magro. Eu vim aqui para contar um pouquinho da história da Caymmi Alimentos. Nesse ano, nós estamos completando 11 anos de história. Essa história começou lá em agosto de 2012, no quintal da casa dos meus pais. Nesses 11 anos, a Caymmi evoluiu muito. Hoje, nós atendemos todo o Brasil com os nossos produtos de qualidade premium. Tais como os melhores palmitos, azeitonas, aquelas bem graúdas, você só encontra aqui na Caymmi. E tem mais! Você encontra aqui na Caymmi os melhores peperones e alites do Brasil e do exterior. E nesse mês de aniversário, a Caymmi tem novidades para você. Iniciamos uma nova operação de fatiamento de fios, fracionamento de castanhas, frutas secas e temperos. E não poderia faltar um presente para você, consumidor. 11% de desconto em todo o nosso site. A Caymmi tem entrega própria com frete grátis para 13 cidades na região de Piracicaba. Siga a gente nas redes sociais e acompanhe os nossos conteúdos. Vem para a Caymmi! A Caymmi tem entrega própria com frete grátis para 13 cidades na região de Piracicaba. A Caymmi tem entrega própria com frete grátis para 13 cidades na região de Piracicaba. A Caymmi tem entrega própria com frete grátis para 13 cidades na região de Piracicaba. Tchau, tchau.